Pensava em você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na ferida que cê tá bebendo Tô na ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia E não sabia Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Eu vi seu coração de pedra Virar de algodão Vi o seu orgulho Te jogar no chão Nosso momento em que Você me disse adeus Você se jogou num mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Você se jogou num mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí E eu aqui Olha ela aí Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Meu amor de volta Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo É o que responde nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Jamais Jamais Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você Vem me dizer Amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer Amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Ao terá sido o motivo Da nossa separação Amor que não aceitou 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 Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim É mulher Moça Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça E eu só sei cantar Ah Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia me olhar E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Pra ter você Abrir de vez Seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração É Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Isso, vem a canta comigo Eu quero ouvir Isso, vem a canta comigo Amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola E a eterna canção Moça, eu não tenho preço Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Amor de um viadeiro Alô quem é, com quem você quer falar Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, descou errado o telefone Já te falei, não me procure mais Alô quem é, não acredito que é você de novo Querendo existir, já é tarde, isso não é hora De ligar pra mim Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber, se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar E você não se importava O meu coração Quer saber Você não sabe a metade Do que eu passei O que fez comigo eu não Desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar do chão Me levantar do chão Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Entender o que eu amo Pra sofrer o que eu sofri Pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Eu vou falar 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 Música Alô, quem é? Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Querendo existir É tarde, isso não é hora De ligar pra mim Porque aqui você não Me deixa em paz Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você não se importava Com meu coração Quer saber Você não sabe a metade Do que eu passei O que fez comigo eu não Desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar do chão Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Pra entender o que eu amo Pra sofrer o que eu sofri Pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que eu sofri Pra passar o que passei Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Pra viver a sua vida Pra viver a sua vida Falou quem é Com quem você quer falar Com quem você quer falar Passou da conta, agora chega Está escrita em seu olhar Um sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meus abraços Só eu sei o que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meus abraços Já não te sinto em meus abraços Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Vou te esquecer Deus, ela foi capaz de me pedir Pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer E gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir Deus, ela foi capaz de me destruir Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixou cometer uma loucura Tira essa mulher de mim, de dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim, me tire desta situação Deus renova minha vida, tira essa bandida do meu coração Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixou cometer uma loucura Tira essa mulher de mim, de dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim, me tire desta situação Deus, renova minha vida, me tire essa bandida do meu coração Deus, renova minha vida, me tire essa bandida do meu coração Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim É isso aí, meus amores Fui dando porrada Leandro e Leonardo, Eduardo Costa E várias outras regravações aí pra vocês Espero que tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa seu like Se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho pra você ser notificado Sempre que eu postar conteúdo novo por aqui Me segue lá no Instagram E na fanpage do Facebook também É só você editar Marcela Ferreira Já vai aparecer minha foto Você entra lá Deixa um curtir Me segue por lá Sempre posto fotos, vídeos, stories Em todas essas redes, tá? Então é muito importante Que você me siga por lá também Não se esqueçam de compartilhar Minha nova música de trabalho Como é que se chora O clipe oficial tá no topo do canal Você entra no canal Já vai ver o clipezinho lá, tá? Então é muito importante também Que você me ajude a divulgar Essa moda aí por todo o Brasil Coloca pra tocar no churrasco Na festa, em casa Mostra pros seus amigos Compartilha nas suas redes sociais E é isso aí, meus amores Aos poucos tô atendendo os pedidos de vocês, tá? Tenho um pouquinho de paciência Mas pode pedir música à vontade nos comentários Que aos pouquinhos eu vou postando pra você E você, meu amigo contratante Tá assistindo esse vídeo Gostou do meu trabalho Me leva pra cantar então na sua cidade Na sua região O número pra contato tá na descrição, tá turma? Beijo! Gostou do meu trabalho Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E pergunta como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Com cê era feliz E não sabia Aí me liga E pergunta como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Ainda sou um trago, traga a garrafa de cedera Eu vou ficar sozinho nessa vez Eu quero perder e chorar por ela E a sua minha vida agora tá de ponta cabeça Já que tem mais nada faz com que eu esqueça Os olhos nos lados daquela minha mulher E a sua minha vida agora tá de ponta cabeça Minha história de amor E a sua minha vida agora tá de ponta cabeça E a sua sua fica muito chata E ter alguém deixando Bebe toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja e derrame Derrame a tristeza do meu coração Que essa angústia não é devida Misturada a batida com acertão Derrame a certeza e derrame Enquanto eu derrame Vou dessa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mim é Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mim Nos bares da cidade Amor eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me dê uma chance de provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Ai, moda do ir Não tem jeito, né? Só tomando um litro de pinga mesmo Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Guarde o teu sorriso Só para mim Que eu te dou O universo em meu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Guarde o teu sorriso Guarde o teu sorriso Só para mim Que eu te dou o teu sorriso Que eu te dou um universo Que eu te dou um universo Em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor Foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer Que esta paixão Não encontra outra forma Pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Eu venho vindo Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Olhe na janela Que linda donzela Sou um boiadeiro Sou um boiadeiro Minha gente o que é que há Deixe o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Vina Ela é culpada Deu viver nas estradas Ela é culpada Deu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Deixa aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gato da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Au, eu, eu, eu Deixei Minas Gerais Com destino a Goiás Au, eu, eu, eu Deixei Minas Gerais A Goiás A Goiás Com destino a Goiás A Goiás A Goiás Com destino a Goiás origo Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu pendei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredombrado, descosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredombrado, descosto ao quadrado Não conversa Não conversa Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou a minha vez de te ignorar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Nem vou continuar Com vocês, Diasis Martins Então, Diasis Martins O que cê faz com essa saudade sua O que cê faz com essa saudade sua É uma paquera Seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo um taco de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Terceiro cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra sentir o seu perfume O quarto é brincar no escurinho O quarto é brincar no escurinho Ser um louco mau E ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem sapadinho Presta atenção agora o sexto mandamento E ela não vai te esquecer um só momento Repita a dose Se sentir que ela gostou Na hora a galha e chame Que meu amor Sétimo toque é me falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar No décimo Deixe ela esperar Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Falar somente das coisas do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera Seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo um papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Descer o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Cê-lo é o pulmão e ela um chapéuzinho Quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento E ela não vai esquecer um só momento Repita a dose sentir que ela gostou Na hora H lhe chame de meu amor Sétimo toque ele fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar 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 Tchau, 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 tchau Que tu mirada já estava chamando-me Muéstrame o caminho que eu vou Tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensar no se acelera o pulso Oh yeah, já me está gostando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santos y Viedes Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo o tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Muchacha, nos vamos pegando poquito Quiero intentar provocar tus gritos Despacito, chico olvides tu apellido Despacito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me amas Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Na solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Tá mesmo assim nasce em queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Ai lembrança Ai lembrança e não me faça Querer o amor impossível Ai lembrança e não me faça Esquecer é preferível Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado E sepultar a saudade 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto